Oi amorecos, voltei, agora vou fazer a make de Natal e essa make vai especiar uma pessoa muito querida, muito fofa, que é a Graziella, um beijo do fundo do meu coração, muito obrigada pelas palavras de carinho, de força e ela me pediu pra eu fazer essa make de Natal, eu vou fazer esse vídeo de homenagem a ela, especial pra ela, tá? Do fundo do meu coração. E no final do vídeo eu deixo os agradecimentos por umas pessoas também muito especiais pra mim, que me deram muita força por essa volta minha, tá? Então vamos lá. Eu já preparei minha pele, tá? Usei essa base aqui da Avon, tá? Ela tá até meio quebrada aqui, como sempre aconteceu, é na cor Beige Médio, da Ideal Flawless. Aí antes de preparar toda a minha pele, eu usei esse Teasing Lift, que é aquele produto que eu comprei na farmácia de manipulação. aí passei esse corretivo da Felicitar, na com a amarela, aqui na área dos olhos. Fiz um pop-up aqui, não sei se tá bom, coloquei uma blusa vermelha, porque como é maquiagem pro Natal, então tem que ter uma vermelho, parece que combina com o Natal, já é, parece que é figurinha carimbada, né? O vermelho. Aí eu passei o meu pó da Dylos, eu vou tirar foto, vou colocar todos os produtos que eu vou fazer essa maquiagem no blog, tá? Usei esse pó da Dylos na cor Beige, tá? Que ele é maravilhoso, deixa a pele bem aveludada de natural, eu estou amando esse pó. Ó, nessa cor. Aí fiz minha sobrancelha, deu uma arrumada nela, tá muito feia, ó. Aí usei esse lápis aqui, ó, do Boticário, na cor Universal. Sal, eu acho que é na cor, não, na cor Grafite, tá? Do Boticário, na cor Grafite, dei uma arrumada, e dei uma penteadinha com rino incolor, e agora vamos ao que interessa, né, meninas? A make, né? Eu vou usar a minha fita crepe, e quem não gosta desse vídeo, vai só fazer vídeo, começa a dar nariz coçada. E já dando um recadinho, quem não gosta desse vídeo, por favor, é só clicar no xizinho aí do canto, ó. Eu vou colocar a fita aqui, até na direção da sobrancelha. Eu sei que fica feio, mas é o que tem pra hoje. Vai ficar uma maquiagem bem elaborada, pra não ficar aquela coisa... Um lá em cima, outro lá embaixo. Tá, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Acho que sim, né? Dá mais um retorque aqui no pó, que minha pele é tão oleosa. Graça, espero que você goste, tá? E todas vocês que estiverem assistindo, também espero que gostem, tá? Vou fazer essa maquiagem de coração. Não sou profissional, já tô falando já de imediato, pra não ficar falando que... Ah, não sei o que, não sei se sabe como é, né? Então, não sou profissional, vou fazer do jeito que eu sei, e é de coração, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Ó o meu cabelo, como tá enorme, meninas. E só vou pintar ele depois do Natal. Então, por enquanto, ele vai continuar preso. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse lápis aqui, que só tá um pouquinho, é que eu não quero usar os outros. O Mega Impact da Avon, pra dar uma base de sombra, pra sombra que eu vou usar, tá? Pera aí. Vou colocar aqui, que ele quebrou. Ó. E ela pediu uma maquiagem preta. Preta assim, pra eu usar este glitter aqui, ó. Que eu comprei, que eu mostrei no vídeo, meio que o que tem de novo. Eu vou usar esse glitter, tá? Então, a maquiagem preta que eu vou fazer. Que ela me pediu. Tá, ó. Aí, eu vou fazer do outro. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo, é, tutorial, que você fica até meio assim, com medo de sair alguma coisa errada, né? Mas, espero que não saia nada errado. E que se sair, vocês me perdoem, tá, meninas? Aí, eu vou usar essa paleta aqui, ó. Da Fenza. Que eu mostrei pra vocês. A G3, tá? Ela é 3D, mas tem uma sombra preta aqui. Que ela é opaca. Eu vou estar usando essa daqui, ó. Pretinha, tá? Eu vou usar esse pincel mesmo da paleta. E eu vou só aplicar, tá? Eu vou só aplicar, ó. Meninas, calma, que depois eu vou estar esfumando e tudo isso aqui, tá? Ela parece que tem uns brilhinhos. É que não vai dar pra vocês verem. Mas, essa sombra, ela tem uns brilhinhos. Ela é opaca, mas tem uns brilhos. E essa sombra, eu vi... A... A Caminelli, uma dessa, que ela comprou na Beauty Fair. E ela tem uma dessa também. Fica feio esse... Essa fita, mas... Fazer o quê, né? Aí, eu vou pegar... Um pincelis... Peraí, meninas. E vou pegar esse... E vou pegar esse... Não, esse aqui. Eu vou pegar esse pincel aqui da Avon. E vou pegar a minha paleta da Avon. A coleção Expresso. E vou pegar essa sombra aqui, marrom, a mais escurinha. Pra esfumaçar junto com a sombra preta, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Peraí. Então, vamos esfumar. Esfumar bastante, porque... É essa sombra marrom que vai dar o tchan... Na make, tá? Então... Pode perder uns minutinhos aí, ó. Porque até sai essa demarcação aqui todinha, tá? Ó, vocês viram que... O preto some, ó. Como fica lindo. Tá? Eu acho que não tá muito escuro, não, né, meninas? Porque eu fechei um pouco a janela. Peraí. Pra vocês... Dá pra ver... Pra vocês verem um pouco a maquiagem. Tava muito claro, por isso que eu fechei a janela. Ó, tá vendo? Agora, vamos esfumar esse outro lado. Tá vendo? Então, aqui eu vou... E depois... E aí, eu recomendo... E aí, vamos começar? E aí, vamos lá? Você não precisa fazer a maquiagem com a sombra preta, meninas Vocês podem fazer com dourado, com amarelo Até mesmo com prata, viu? Vai ficar lindo também Ó, viu? Como está? Agora eu vou tirar Ó Como ficou Esse é que ficou umas ponturas e você faz assim, ó Esse aqui ficou mais pontudinho e você dá uma esticada nesse aqui, ó As caras e bocas Aí você pega mais um pouco de marrom Esfuma mais um pouquinho Pode ultrapassar um pouco acima do côncavo, tá? Não tem problema Ó, viu? Aí Ó, esfumei, tá? É uma maquiagem fácil, simples e barata, né? Porque todo mundo tem uma sombra preta Aí eu vou pegar este branco aqui, ó E vou dar uma iluminada abaixo da minha sobrancelha com este pincel aqui, ó Este pincel aqui, se não me engano, é do Boticário Já faz um tempinho que eu tenho ele Ó Pra dar uma levantada na sobrancelha Eu mesmo faço na minha sobrancelha Eu corto Eu passo lápis Tiro o excesso Porque se eu for em salão Vou ficar com medo de alguém estragar ela Então Eu mesmo faço Porque se eu estragar Eu mesmo estraguei Minha sobrancelha era super grossa, nossa Super, super grossa Era super linda Minha mãe falava sempre Minha filha nunca tira essa sobrancelha Porque se você tirar um dia Você vai ter que tirar sempre E foi dito e certo Mãe, quando fala, não erra, né? Ó Tá? Agora eu vou passar O O glitter Tá? Vou passar o glitter Aí eu vou usar O meu primer Da Mary Kay Ele é ótimo pra glitter Maravilhoso Vou passar assim, ó Você só aplica, tá? Não Puxa Porque senão vai ser a sombra E agora eu vou pegar o glitter Eu vou pegar com um pincelzinho mesmo Esse aqui assim, ó E vou aplicando Se eu tiver se tivesse a sombra E agora eu vou usar E aí Eu vou passar Começa O glitter Puxa Eu vou passar E aí Eu vou passar E aí E aí Eu não sei se tá dando pra vocês verem os brilhinhos, ó. Ó. Depois, se eu só ver, tá esquecendo aqui, ó. Pra tirar. Aí, eu vou passar agora no outro. Ele não brilha muito, esse glitter. Ele é meio... Ele é um glitter opaco, ó. Ele é um glitter opaco. Aqui parece ser tão brilhoso, mas ele é opaco. Não gostei muito, não, desse glitter. Os outros, vai ver, é tudo assim também. Ainda bem que eu paguei um real, né? E aí, eu vou passar agora no outro. Ah, esse aqui deu pra ver, ó. Ó. Esse aqui deu pra ver. Passar um pouquinho mais acima aqui, no côncavo. Próximo. E aí, eu vou passar agora no outro. E não é aquele brilho em pó É aquele brilho tipo pedrinhas, sabe? Pedrinhas Aí você só aplica, ó Não sei se tá dando pra vocês verem, ó Viu? Bom, no meu conceito aqui eu não gostei muito não Aí você esfuma mais um pouquinho aqui assim, ó Com o marrom Aí eu vou vir com... Peraí Tirar um pouco desse Ele não é aquele glitter que você passa e ele cai suja tudo Ele é tipo aqueles de pedrinhas, sabe? Sinceramente eu não gostei muito não, viu? Eu gosto de passar... E brilhar Aí eu vou usar agora a minha Meu lápis da Paiô Parece que ficou claro de novo Fechando Por fora Tá? Por fora e por dentro Acho que vai dar pra vocês verem, ó Né? Eu fechei um pouco... É, não ficou muito feio não, viu? Mas sinceramente eu não gostei muito Aí eu vou passar a minha Super Choque Nos cílios Quem gosta de glitter Aí pode... Colocar o glitter E aí E aí Abusem da máscara, tá? Abusem muito, muito, muito mesmo. Ó, essa super choque é maravilhosa. Eu ia usar outra máscara, vou usar só essa aqui mesmo. Aí, se você quiser passar dois tipos de máscara... Aí, você fica à vontade, tá? É lá pra ver muito, porque o glitter, ele não é brilhoso. Vou usar esse bronze da Avon. Nem tem mais pra vender, mas eu sou fã dele demais. E de tanto eu usar ele, ele já tá até aparecendo. Muito bonito esse bronze. Ó. Dá um efeito assim que você foi pra praia. Meninas, não reparem que eu tô... Tem um espelho aqui e um espelho atrás. Aí, se às vezes eu não der pra me olhar direto pra câmera, que eu tô olhando no espelho. Assim, ó. Tipo um bronze. Aí, tem esse iluminador aqui, eu vou pegar um pouco mesmo com o dedo. E vou passar aqui em cima, ó. Tá, ó. Pra dar um tcham. E agora o batom. Eu escolhi um batom salmão. Mas você pode optar por qualquer outra cor de batom. Como é Natal, é festa, é cores. Então, você pode abusar, tá? E... Passar qualquer cor de batom. Ok? Vou dar uma arrumada aqui na sobrancinha. Vou usar esse aqui da Dynos. Eu comprei ontem. Vou mostrar pra vocês. Ele é lindo. Deixa bem nude. A boca. Os lábios, quer dizer. Esqueci de passar um protetor antes. Tá meio seca nos lábios. Você pode passar bastante, porque... Ele não aparece muito, ó. Tá? Ou então, você pode optar por um rosinha. Um rosa bebê. Aí, vai de cada uma de vocês. Tá? Mas ele ficou lindo, 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 lindo. Vou tirar foto de tudo que eu usei. Agora, eu vou abrir um pouco de novo aqui. Pra vocês verem melhor, ó. E essa, meninas, foi a maquiagem. Eu falei que era fácil, rápido, ó. Tá? Eu fiz um olho puxado, tá? Um côncavo... De... Um pouco mais... Não muito marcado. Com sombra marrom. Um batom salmão. Tá? Passei máscara super choque. E... Espero que vocês tenham gostado. Graças. Espero que você tenha gostado, tá? Dessa make pro Natal. Eu vou vir com a make de ano novo. E... Agora, eu vou agradecer... Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada. Não. Vou agradecer algumas pessoas que... Me deram muita força. Falou palavras maravilhosas e carinhosas pra mim. É... Com o meu retorno. Que gostaram muito da minha volta. Que estavam com saudade dos meus vídeos. Eu vou agradecer a Vanessa. A Vanessa é uma amiga muito, muito, muito querida. Amo ela demais. Um beijo, Ivan. Muito obrigada. O seu carinho. A gente sempre tá se falando no Face. E outra também. Que, nossa. Ela me mandou tipo assim um jornal. E eu amei. Amei, amei, amei. Eu tô... Eu tenho carinho muito especial por ela. É a Pathy Miliano. Um beijo, Pathy. Jamais eu esqueci de você. Nesse vídeo. E... Nossa. Ela me falou umas palavras tão lindas. Tão lindas mesmo. Que eu até me emocionei. Muito lindas mesmo. E... Ela é uma querida. Uma fofa. E... Quero ter sua amizade pra sempre. Hoje. E sempre. O resto do ano. O resto da vida, tá? Outra também que me deu muita força também. Foi a Gra. A que me pediu essa maquiagem. É... Ela me falou umas palavras muito lindas e meigas e carinhosas. Muito obrigada também pra Gra. Pátio. Gra. A Fernanda Macena também. Me desejou boas-vindas. Que tava morrendo de saudade de mim, dos meus vídeos. E agora estou aqui de volta pra vocês, tá? Tô muito feliz mesmo. Muito, 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 muito. E espero que esse ano de 2014 eu continue trazendo mais novidade pra vocês. Mais vídeos. Ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer o meu curso de maquiagem. Como eu falei no começo do vídeo. Eu não sou profissional. Eu faço maquiagem por esporte. Por hobby. Porque eu gosto, tá? Por esporte, ó. Por hobby. E eu sou fã, fã, fã. Sou louca pra maquiagem. Louca mesmo. Deixa eu ver a Soninha Porto. Que ela veio aqui em Campinas. E volte várias vezes. E quando você vir, me fala pra gente se encontrar. Pra gente se conhecer, tá? É, muito obrigada pelo carinho também e pela força. E fico contente por todas vocês terem gostado da minha volta, tá? E gostar dos meus vídeos, das coisas que eu faço, apesar de não ser profissional. Graças a Deus, tem muita gente que gosta do meu vídeo no canal e se inscreve. Outra, a Andresa Ezequiel também. Um beijo, Andresa. Muito obrigada pelo carinho e por ter gostado da minha volta. A Terezinha, Terezinha, você é danadinha, hein? Então, a sua resposta tá lá no canal, tá? No, na parte de comentários. E muito obrigada pelo carinho. E vou fazer a tag sim, viu? Não sei de onde vou tirar tantos fatos, mas eu vou fazer, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo seu carinho. A Letty Makeup, eu não posso esquecer de ninguém, meninas. Eu esqueci o nome dela, eu não sei se é Letícia, mas eu vou falar como Letty Makeup. Muito obrigada pelo carinho. E muito obrigada por estar no meu canal, me acompanhando sempre, pelos comentários e pela força. Muito obrigada mesmo, viu? Um beijo pra você. Deixa eu ouvir outra. Ai, tem mais uma. Eu não posso esquecer de ninguém. Se eu esquecer, vocês me perdoem, me perdoem mesmo. Peraí, meninas. Eu vou dar uma olhadinha ali e já volto. Então, meninas, voltei. Eu fui lá pegar alguns nomes, porque eu tava esquecendo de bastante, me perdoe de muito. E eu não posso deixar de agradecer essas pessoas que estão me dando apoio, me incentivando com a minha volta. E jamais eu vou deixar de falar o nome delas aqui. Como as que eu falei também, são muito importantes pra mim. E tenho carinho enorme por todas, tá? Ó, a Renata Turato. Muito obrigada, Renê, pelo comentário. Pela força. Muito obrigada mesmo por tudo. A Ângela Rafa Nelo. Nossa, uma amiga querida também que eu tenho. Gosto demais dela. Pena que ela não faz vídeo, né? Tem muitos que comentam, que se inscreve no canal e não faz vídeo. Vocês deviam fazer vídeo, viu? Tentar fazer, pelo menos. Faz um vídeo de apresentação, vocês vão gostar. Se vocês não gostar, vocês deixam de lado. Mas tentem, né? Eu também quero ver as maquiagens de vocês, as novidades que vocês têm. Um beijo, Ângela, de coração mesmo. Muito obrigada. A Lia, a Lia também que postou um comentário no meu canal, me desejando boas-vindas. E muito obrigada mesmo, viu, Lia? A Ana Oliver. Muito obrigada, Ana Oliver. Muito obrigada mesmo pelo carinho, pelo incentivo, pelo apoio. A Priscila Riem. Muito obrigada, Pri. Nossa, eu até me assustei quando eu vi que era o seu comentário, que era você. Nossa, uma guru no meu canal, né? Porque você é uma guru. E fiquei muito contente mesmo, muito mesmo. Muito obrigada. A Thaís, tá? Também, quando eu vi o comentário dela no meu canal, eu fiquei muito, 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 muito contente mesmo. Muito obrigada pela força. E por todo carinho, tá? A Naira Cabral também. Muito obrigada, Ná, pelos comentários, pela força que você me deu. Muito obrigada mesmo. A Fabiana Nabarro. Muito obrigada, Fabi, pelo comentário, pelo desejo de boas-vindas. Pelos votos de boas-vindas. Muito obrigada mesmo, de coração. Um beijo. A Mayra, no cena, nossa, ela deixou uma mensagem tão linda pra mim, que eu não podia deixar de comentar o nome dela aqui. Muito, muito linda mesmo, Má. Adorei o seu comentário. Fiquei muito emocionada mesmo. E quero levar você e todas vocês no meu coração pra sempre, tá? Vocês sabem que esse canal eu fiz pra ensinar algumas coisinhas que eu venho aprendendo e sei pra vocês, tá? E espero que vocês gostem, compartilhem e comentem, tá? Porque eu não sou profissional, como eu já falei. Então, eu faço isso de coração pra vocês, tá? Espero que vocês gostem e levem isso como uma forma de gratidão. Por tudo que... pelas palavras bonitas que vocês falam pra mim. Então, isso é uma retribuição que eu faço pra vocês, tá? A Martica... Martica que eu falei. A Martica também, Victor. Muito obrigada, Martica, pelo comentário, pelos votos de boas-vindas. A Ariane e seu também. Muito obrigada, Uri, pelo comentário. Muito obrigada, Uri. Fiquei muito contente. A Rei Paloma também. Muito obrigada, Rei, pelo carinho, pelo incentivo. A Lu Soares também. Muito obrigada, Lu, pelo carinho, tá? Pelo comentário. A Luciana Oliveira também. Muito obrigada, Lu. Espero que você volte sempre no meu canal. Porque eu nunca tinha visto comentários sobre o meu canal. Vocês pensam que eu não leio comentários, mas eu leio e respondo todos, viu? Todos. Pode ter milhões de comentários, mas eu vou responder todos com muito carinho. Tá? Muito carinho mesmo. A Pamela Senna. Essa foi a última. Então, fora as outras que eu falei no começo do vídeo. Muito obrigada mesmo pelo incentivo. Pelo carinho. Pelas palavras de coração, de incentivo. Pelas palavras de... Para não desistir dos vídeos. Para não continuar fazendo vídeos. Fico muito feliz por isso. E em 2014, espero conquistar muito mais coisas. Muito mesmo. Porque o mais importante eu já conquistei, que foi o carinho e amizade de todas vocês que se inscrevem e que comentam no meu canal. Tá? Um beijo. Um feliz Natal para todas, todas, todos vocês. Se caso não der para me fazer outro vídeo de maquiagem. Então, espero que o Natal vocês façam com muita paz, muita saúde, muita união. Em 2014 vocês conquistem tudo, 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 tudo que vocês sempre sonham. Tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos.